Oi Ferry Chicken! Oi Ferry Chicken! Bom! Bom! Então vamos jogar Build Como o Fett já falou Vou mostrar que ele constrói muito ruim É... Olimpíada! Olimpíada? Vou fazer um pula-pula Porque aquele negócio de construção feia Pula-pula 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 de diamante Não, de ouro Tem mais cara de ouro Eu vou fazer um parkour então Pula-pula que eu vou fazer Um bloco de slime Eu já sei Calma, quais são as cores da bandeira mesmo? Das olimpíadas? Não sei não Ixi, que é ruim É que eu saquei, eu sei Eu sei que é azul Amarelo Verde E vermelho Só que a sequência É um pouquinho difícil Te lembra? Ah! Eu sei Eu sei um pouco É... Da... Da cor da zuna que eu sei Vou fazer gigante Porque tem muito tempo Eu vou fazer um pula-pula gigantesco Sim, confio Confio em seu potencial Foi, beleza Aham Aham Você me mostrou o parkour de que tema? Ah, sei lá Colorido? Colorido Então faz com as cores da olimpíada É É É o que eu vou fazer Que daí a galera vai saber que você está tentando representar a olimpíada Entendeu? Sim, boa ideia Fica inteligente Ou pelo menos eu acho que é É, quer ser É Ele é inteligente Isso aí, meu Isso aí, meu É, meu É, mano É Tão inteligente que Não sabe Podia existir um slab de... Podia existir um slab de... Podia existir um slab de ouro, né? De minério Seria bem na hora Sim, sim Porque, por exemplo Agora eu estou fazendo um pula-pula de ouro Só que não tem slab pra eu fazer escada De ouro É Isso é verdade Poderia ter... Na verdade, na minha opinião Mas eu acho que poderia Acrescentar várias, né É... Tive pra construir Sim Tem muito pouco... Pouco recurso não tem mais Já falo É variedade Poderia ter isso Vertical, né? Pra cima É... Escada de mais tipo também Seria da hora Verdade, verdade 3, 4, 5, aqui, aqui Eles podiam adicionar equipamentos de esmeralda Sim Ficaria bem da hora O jogo, assim Ou pelo menos dar uma atualização no The End Que seria... Aquela coisa Atualizar o End O End ia ser... Ou até colocar um novo tipo de Elytra Que dura mais Sim Ou então que tenha um efeito especial também Seria muito da hora É... Eu gostar... Eu queria que tivesse... É... Tipo um equipamento de esmeralda Sim Equipamento de minério, né? Esmeralda Cobre O que que não tem? Esmeralda, cobre, tem... Cobre, carvão Lava sua azul e redstone também É... Carvão acho que... É meio improvável que vai ter É... Eu acho que carvão, redstone e lava sua azul talvez não tenha, né? Porque já tem uma utilidade querendo ou não É... Isso é verdade Sim Agora esmeralda só serve como moeda de troca Que não... É... É que é bem... Né? Bem assim É... Que não faz sentido, né? Tu daria... Se é 64 mil dólares pra 3 pão Eu não É tipo você... Eu preferiria pagar com ouro É tipo... Tu pagar 100 reais pra um pão, tá ligado? É... É... Isso é meio injusto É, mano... Uma pula de ouro vai ficar bem da hora Esse é o vape Sim Os voodernel é bobinho não, mano Os caras passam o vape e é isso É... Você vende um pão É... O pão foi fabricado na China Pô... Cara... Tu vai ser processado Não faz isso Não... É só... É só o village É... É... O village Isso... É... Ninguém disse nada... É... Que não seja village Então tá tranquilo Ué... Tá... 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 Você entendeu... O bom é que você entendeu Se não entendeu... Tá tudo... Pronto... Ué... Sim... Tô falando a verdade Eu tô mentindo Não sei... Tomar né... Pô... No caso seria água né... É mano... Você entendeu... Bom que você entendeu... Entrou mesmo eu acho... É... Mas gente... Se inscreve aí no canal... É... Eu vou colocar o link do... Canal do Fatpins aí na descrição... O conteúdo dele é bem daora... É... É... Ele é um pouquinho bobi mas... Vocês vão gostar dele... Confia... Não... Não... É sim... É sim... É sim... É bom... Nossa... Ô... Vinte vezes porque eu brinco com tu né mano... Em vinte vezes... Acho que é um pouquinho exagero... Umas três talvez... No máximo... É... Você ganha só duas... Do teu canal eu te esculacho cara... Risos Eu te esculacho cara... Não precisa mentir! Só tem vídeo meu lá ganhando... Eu só faço essa aqui minha vez... Nossa... Aia... Agora você falou que você não posta assim... Se tu perde né... Hum... Não... Não... Eu ode dou pra você... Eu sei... Eu sei o que tu faz... Acia vai no jeito... Hum, hum, hum... 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 Vou te denunciar... Pra... Pra Europa... Para a Europa É isso, é isso Não, melhor para os russos Os russos vão dar um espirro Vai soltar um nuque na sua cabeça Meu Deus É mano, é tecnologia É a nova maneira De prender pessoas Para ser um nuque Confia que vai funcionar Ninguém vai mexer É porque se mexer estoura Eu vou colocar diorito polido no meu chão No chão da minha construção É um bloco bonito Todo mundo acha que diorito é feio Diorito é um bloco mais bonito É, antes eu achava muito feio Eu não gostava dele de jeito nenhum Eu nunca achei ele feio Eu não gosto daquele outro lado vermelho Ah, o vermelho sim Ele é muito feio É um andesito Esse bloco realmente é bem feio Parece que alguém pegou Quis fazer uma versão da Deep E saiu aqui Não, parece que eles quiserem fazer uma netherrack Só que eles inspiraram netherrack E fez uma coisa mil vezes pior Sim, sim Fazer aqui uma pa... Tem que trocar o chão, né? Pula Não duvido nada de eu ganhar Ah, eu não duvido nada de eu ganhar Deixa eu colocar aqui Isso aqui Ah... Vou fazer isso aqui, ó Deixa eu ver Tá aqui Ah, na cana O que isso aqui Tá certo É, tô centralizado Primeira vez que eu acerto uma porta centralizada Barra por... Ah, não, tô centralizado não Vai ter que ser três Ah, eu tenho que fazer isso aqui Cadê, cadê? Cadê, cadê? Aqui Saúde, eu acho Amém É, é, saúde, saúde Isso foi um espirro, cara? É, porque eu cancelei um espirro Se tivesse espirrado seria um barulho gigantesco Entendi, entendi É que nem uma aranha Nunca uso o poder dele todo É Tipo... Criativo Nunca uso o seu poder todo É, isso é verdade, né, mano? É Uma coisa que eu sempre... Eu não entendo Você pode pegar a maioria das pessoas No criativo Sempre destrói e quebra tudo No survival eu faço Com o som é tudo bonitinho, mano É igual Esses dias Esses dias eu vi um meme Que é Falando que vai, tipo Fazer um survival Três minutos depois O cara tá fundo da elite E colocando um TNT No armo que vem É, ué, mano Não é, ué Não consegue fazer uma série survival Por quê? Eu não conseguiria Não O meme que eu vi Porque toda hora que ele vai fazer Ele quer ir no criativo Pegar um fune a elite Ah, isso é verdade, mano Vou entender, né? É Ah, mano Fazer É, porque é mais fácil Do que perder seu tempo minerando É, mano É preguiça Isso é preguiça É, é, é Vou colocar uma tocha aqui De redstone De redstone pra calear Sim Sim Confira Apresentou 13 Eu nem sei o que eu tô falando Mas sim Acho que minha construção vai ganhar Porque a galera gosta de construção feia O cara tem muita autoestima, né, mano? Ah, minha construção feia, mano Eu sei construir Eu sou um builder profissional Eu sei construir bem Nossa Caraca Agora eu fiquei com medo É, porque Ontem eu tava jogando just builder Tava jogando build E eu fiz o pula-pula três vezes E as três vezes eu fiquei no pódio Então eu vou fazer só pula-pula É, mano Só que com temas diferentes Será por quê, né? Será por quê? Ah, porque Ontem eu fiz tema de Diamante E de Nether Porque ele pode É Acho que a galera gostou Não, mano Acho que Acho que o meu parkour tá pronto, hein? Ah, é da hora Pular no slime Sim, né? Claro que tem que pular no slime É pula-pula aqui É, porque Se tivesse um bloco de pula-pula Não faria nem o sentido No Minecraft Tá gostando O que é isso? É Caraca, eu acho que esse daqui vai ganhar, hein? Ah, mano Eu vou dar o quê? Não, não é porque eu quero ganhar, tá, gente? Vou dar meia pra não perder Tô brincando Ah, eu vou dar bom Ficou da hora Ai, meu Deus Não, não vou botar Não Ah, esse é o de quem? Brasil Brasil BR Quem foi? Que isso? Ó, o cara é BR, hein? BR é BR, mano Eu vou dar o quê? Ok, eu vou dar o quê? Ok, ok, ok Poderia ter esforçado mais um pouquinho, mas... Não é BR? É, é Poderia ter esforçado mais É o meu Esse é o meu, eu acho É, é o meu Ó, esse tema de Olimpíadas Ó, quem é passar isso aqui, é o olímpico, mano Olha o tamanho do parkour Confia Não sou olímpico Não sou olímpico Ninguém conseguiu passar tempo Só esse É, ninguém conseguiu F Esse é o meu Ó, que pulo-pulo legal Carrega Ah, não Ficou muito bom, cara Ficou muito bom Que é tua Tu tá me ajudando Tu tá me ajudando Tu tá me ajudando Tu é meu amigo, mano Eu vou colocar mesmo Você vai Isso, ofertiza O cara tá... O que é isso? Ah, aquele Aham Que tem que pular E ir correndo Mano, foi da hora Esse é da hora Eu não quero perder, né, mano Ah, ficou da hora Ficou da hora Isso aqui, eu gostei Gostei, gostei desse Ficou tipo A mesma coisa daquilo lá Que O cara colocou de corrida E esse Aham O cara colocou esse Primeiro, esse cara, mano É o Bolsonaro, mano Oxi Ah, deixa eu ver Ah, esse aqui é pra ficar no pódium É quem passa aqui Esse negócio É quem passa aqui Esse negócio de novo Tipo lá Sim, sim Ah, mano Vou dar Ah, não dou Tem que voltar Ia colocar, né Cara, primeiro É sempre mais Ah É ser lugar Eu fiquei com 13 pontos Eu fiquei com 13 pontos Com 13 pontos Você não foi aqui no pódium Ah, mas eu fiquei em terceiro lugar Ah, tá de boa Tá de boa O Bolsonaro ficou primeiro Não Não, não, não Tá, né, gente Então Próxima partida Próxima partida aqui, gente É Creeper Creeper O chão Eu vou colocar de areia Fire, fire, fire Sim Qual é o bloco Do pé do Creeper É preto, né Não, é verde O Creeper é todo verde, né Se eu não me engano Não, eu acho que a pata dele é preta Não, é Acho que é verde, cara Eu vou colocar preta Porque vai ficar mais destacado verde, sabe É, coloca tipo Um bloco Só uma camada de bloco Preto É, isso que eu tô fazendo Só porque o Creeper tem quatro patas, né É, não Isso aí eu sei, né Cara Você já viu uma vez o Creeper Que eu vi zoeiro, né Mano Creeper é Girafa, né Mas tudo bem Aham Só o Zinho Só o Zinho Só o Zinho Só o Zinho Só o Fete vai entender Que eu tô falando É, eu e o Fire Tava jogando Just Build Até que a gente caiu No tema Creeper Na verdade No tema girafa E caiu um cara Que fez um Creeper girafa É, e esse cara sou eu Caraca A música Você lembra essa música? E esse cara sou eu Ah, não Não é possível Calma aí Acho que o Creeper Ele não é tão gordo, né Não, eu tô fazendo De três por três Creeper Tô fazendo de quatro De quatro por quatro Pô, vou te dar uma dica Usa pó de concreto verde Escuro Fica muito bonitinho Aí você dá uns detalhes De verde claro E concreto Ah, eu tô fazendo De verde claro Concreto Sem ser pó de concreto Ah, já que você tá fazendo Ele, é Meio que verde claro Então É Vou dar uns detalhes É Com cor um pouco mais claro É Claro não mais escuro Vai ficar da hora Aham O segredo é ser Dar detalhe e textura Mano Isso que o pessoal vai gostar Mano, tá ficando bonitinho Tá ficando bonitinho Eu acho Aqui Aqui Mano, pra cara do Creeper É Um cara Um cara falando no chat Creeper É O cara em vez de construir Tá falando Creeper Ah, né mano Você colocar uma placa Escrito Creeper Vai ser Vai ser de capotar o coça Mano Não, só que seria mais da hora O cara fazer um Creeper É Tipo mais um Creeper Ser uma bandeira dos Estados Unidos Ai Seria muito da hora O Fete Tu lembra Quando A gente tava jogando build E caiu o cara Que fez O O tema lá Acho que era baú E o cara colocou literalmente Um baú É Porque as Era bloco Era bloco Eu acho Na verdade Pô Constação ganhou Né mano Claro É Ela ganhou É verdade Um baú Caraca Meu clipe tá ficando muito grande Ah, mas tem muito tempo Meu tá bem grande Mano Eu tenho que tentar terminar Antes de 5 minutos Meu clipe não vai ter nem cérebro Nem barriga Ele vai ser Ele vai ser vazio por dentro Caraca O cara é louco É O cara é sem coração Ah, na verdade O clipe tem só O TNT mesmo É É O Cuiper A função dele é viver E explodir as pessoas Literalmente É E acabar com o Mundo Eu tenho zoeira aqui Mano Aqui eu vou ter que subir mais um Ok Carruza Seria da hora Se cai esse zumbizinho Sim Esse zumbizinho Queria fazer Um Ele derrotando o Fuse Caraca Ia ficar da hora Porque a maioria Será que tem Será que eu tô Vindo e se eu não gostei Mais Mano Não 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 Mano Usa pó de concreto Cinza Deixa eu ver Cinza Pra fazer A boca dele É mais escura A boca e o olho Ah mano O TNT ficou mó fofinho Mano Creep Era pra gastar Dois Ficou mó fofo Que triste Eu 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 Melhor trabalho Para você É Tá Vamos voltar Ah, voltando aqui O Fetliza é meio besta E faz umas Besteiras aqui O Fetliza Não é que não trabalha Ah não Já é boa chata editar Quando o cara vai lá Não vai trabalhar Ai, muito engraçado Meu culpé tá muito cuidado Ah não Eu não vou falar em nada O jogo é quadrado O jogo é quadrado Tá falando que tá com quadrado Quem sabe pra julgar Gente Quero falar alguma coisa pra vocês Se você estiver gostando Desse tipo de conteúdo Deixa o like, se inscreve no canal Meu e do Fetliza E vai ter uma A gente tá planejando Uma coisa que não só vai dar certo Mas se dar certo Vocês vão Acho que vocês vão gostar É, é Vocês podem confiar Que vai ser uma coisa da hora Pelo menos eu acho Qual é o formato da boca do culpé mesmo? É... Um T virado pra baixo Eu acho Um T virado pra baixo Eu acho que não, hein É, eu não sei Eu fiz um T virado pra baixo E é isso Mas o pior que o meu Não tem como fazer um T Ih, ai Deu ruim Mas nesse clube Eu vou ficar muito engraçado Não, 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 não Cara Eu preciso de... É... O grauador de áudio bugou Então, é... Eu vou mostrar As construção E... O que eu achei delas Se inscreve PT Bilu Anão Gigante Anão pequeno Impostor Vai pro médico, mano Caranguejo da Deep Web Esta é minha obra-prima Contemplem Contemplem Sim É... Que fosse o que fiz Tá bom É... Eu vou provar Que foi o que fiz Óbvio que eu ganhei, né É... Vamos mostrar Na minha construção Aí Cadê É... 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 Obrigado.